Música Porque Deus é bom Porque Deus é bom Sua graça dura para sempre Música Música Cante e exalte ao Senhor O único Deus salvador Música Cante e exalte ao Senhor Pega suas mãos para o seu louvor Porque Deus é bom 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 Sua graça dura para sempre Música Porque Deus é bom 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 Sua graça dura para sempre Música Porque Deus é bom Sua graça dura para sempre Música 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 Sem Ti eu não posso viver Preciso de Você, meu Deus E Pai, pelo Seu amor, pela Sua graça Não sei onde eu estaria, Deus Pela Sua força, eu sempre direi Que eu estou de pé Pelo Seu perdão, pelo Seu amor Sempre te darei o meu louvor Com toda alegria, eu sempre direi Que eu estou de pé Pelo poder de Deus A Ti entrego o meu louvor Te entregando o meu ser Sem Ti eu não posso viver Preciso de Você, meu Deus E Pai, pelo Seu amor, pela Sua graça Não sei onde eu estaria, Deus Pela Sua força, eu sempre direi Que eu estou de pé Pelo Seu perdão, pelo Seu amor Sempre te darei o meu louvor Com toda alegria, eu sempre direi Que eu estou de pé Pelo poder de Deus Estou firme Estou firme Estou firme Estou firme Pelo poder de Deus Estou firme 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 Pelo poder de Deus Estou firme Seu amor, pela sua graça, não sei onde eu estarei, oh Deus, pela sua força, eu sempre direi que eu estou de pé, pelo seu perdão, pelo seu amor, sempre a te darei o teu amor, com toda alegria, eu sempre direi que eu estou de pé. E eu estou de pé, e eu estou de pé, pelo poder de Deus. Aleluia! Glória a Jesus! Podeis assentar, e agora nós vamos ouvir o coral, louvando a Deus, prestando atenção. Vem transformar, abre as janelas dos céus, derruba suas bênçãos sobre mim. Vem transformar, abre as janelas dos céus, derruba suas bênçãos e o teu poder sobre mim. Vai chover! 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 Transformou todo o meu pranto em prazer Me deu alegria em viver Sou muito grato por tudo, por tudo Transformou todo o meu pranto em prazer Me deu alegria em viver Sou muito grato por tudo, por tudo Transformou todo o meu pranto em prazer Me deu alegria em viver Sou muito grato por tudo, por tudo Transformou todo o meu pranto em prazer Me deu alegria em viver Sou muito grato por tudo, por tudo Transformou todo o meu pranto em prazer Me deu alegria em agrante Me deu alegria em viver Sou grato, sou grato Vem transformar Abra as janelas dos céus, derrama as suas bênçãos sobre mim Vem transformar Abra as janelas dos céus, derrama as suas bênçãos e o teu poder sobre mim Sobre mim Vem transformar Abra as janelas dos céus, derrama as suas bênçãos e o teu poder sobre mim Sobre mim Sobre mim Sobre mim Sobre mim A chover Sobre mim Sobre mim Sobre mim Sobre mim Sobre mim Deus me fez conversas Ele não se esquece Do que prometeu É o seu prazer cumprir Tudo o que me diz Sei, não está demorando Está caprichando Para me honrar É o seu de repente Que me surpreende E se manifesta o seu poder A última palavra vem de Deus Ao meu respeito E ao teu Não temerei O dia mau Deus é fiel Não falhará A última palavra A última palavra vem de Deus Ao meu respeito E ao teu Não temerei O dia mau Deus é fiel Não falhará Sei, não está demorando Está caprichando Está caprichando Para me honrar É o seu de repente Que me surpreende E se manifesta E ao seu poder A última palavra A última palavra vem de Deus Ao meu respeito E ao seu Eu não temerei Não temerei O dia mau Deus é fiel Não falhará Ele tem suprido Minhas necessidades Segundo suas riquezas E o seu poder Ele tem agido De várias maneiras Para me favorecer Ele tem agido De várias maneiras Para me favorecer A última palavra A última palavra vem de Deus Ao meu respeito E ao seu Não temerei O dia mau Deus é fiel Não falhará A última palavra A última palavra vem de Deus A última palavra vem de Deus Ao meu respeito E ao seu Não temerei O dia mau Deus é fiel Não falhará Não falhará O que foi morto, santo, santo ele é Um novo cântico ao que se assenta Sobre o trono dos céus Digno é o Cordeiro que foi morto Santo, santo ele é Um novo cântico ao que se assenta Sobre o trono dos céus Santo, santo, santo Deus Todo-Poderoso Que era e é e há de vir Com a criação eu canto Louvores ao fim dos céus És tudo para mim E eu te adorarei Está vestido no arco-íris Sons de trovão, luzes, relâmpagos Louvores, honra e glória Força e poder pra sempre Ao único Rei eternamente Santo, santo, santo Deus Todo-Poderoso Que era e é e há de vir Com a criação eu canto Louvores ao fim dos céus És tudo para mim E eu te adorarei Jesus 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 Maravilhado Estaciado Eu fico a ouvir Teu nome Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Maravilhado, extasiado Eu fico a ouvir teu nome Jesus, teu nome é força É fôlego de vida Misteriosa, água viva Santo, Santo, Santo Deus Todo-Poderoso Que era e é e há de vir Com a minha ação eu canto Procores ao reino cedo És tudo para mim E eu te adorarei Santo, Santo, Santo Deus Todo-Poderoso Que era e é e há de vir Com a minha ação eu canto Procores ao reino cedo És tudo para mim És tudo para mim És tudo para mim E eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei E eu te adorarei Que por nós E eu te adorarei Eu te adorarei E eu te adorarei collective ええ Que por nós E eu te adorarei É claro que a luz Eu te adorarei É só ai A espinhosa coroa de Jesus por nós suportou. Volvam profundas as chamas que nos provam o quanto Ele amou. Diz nessas chagas pureza para o maior pecador. Pois de mais algo que a neve, o Teu sangue nos torna sem dor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, o mais alto que a neve ser. Se nós a Ti confessarmos e seguimos na Tua luz. Tu não somente perdoas, glorificas também ó Jesus. Sim, é de todo pecado. Que maravilha de amor. Pois de mais algo que a neve, o Teu sangue nos torna sem dor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, sim, neste sangue lavado. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. 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 A salva de palmas para Jesus Glória a Deus A minha alma está feliz Com o resgatamento que Deus fez na minha vida Pelo chamado Hoje muita gente quer imitar a igreja de Limeira Mas isto aqui foi ralado Tem muitos pastores querendo vir Quem ficou doente foi o meu marido, infelizmente Mas eu estou viva Estou no mesmo lugar De muitos anos Ficamos de pé Para lermos a palavra de Deus 1 Coríntios Capítulo 6 Versículo 9 Ou não sabeis Que os injustos Não herdarão o reino de Deus Não vos enganeis Nem puros Nem idólatra Nem adultério Nem afeminados Nem sodomitas Nem ladrões Nem avarentos Nem bêbados Nem maldizentes Nem roubadores Herdarão o reino de Deus Tais fostes Tais fostes Algum de vós Mas vós Lavastes Justificados Em nome do Senhor Jesus Cristo E no Espírito Santo de Deus Aleluia Podeis assentar Irmãos Isso aqui é uma receita Receita da Bíblia Aqui está tudo Que Deus não se agrada Nem de ladrão Não herda o reino de Deus Nem os bêbados Nem os idólatras Nem os afeminados Queremos aqui Um povo santo Se você veio Afeminado Transgredindo a palavra de Deus De mulher com mulher Às vezes Menina com meninas Já estão crescendo No abismo de Satanás Homem com homem Se casando Eu quero dizer Que é uma blasfêmia Para o Deus Que nós servimos Aquele Que tem a graça De Deus Tenha temor A Deus O nosso presidente Pastor Roco Ele manda Abravo Ele aqui no congresso Ele abriu o coração Dizendo Que o púlpito Não é zona Que o púlpito Não é para qualquer pessoa O povo tem que ter Santificação Espero dos obreiros Que tenham Comunhão com Deus E temor E temor a Deus Quem diz o que quer Ouve o que não quer Vamos ser prudentes Orando Mas falta uma coisa E vigiando Tem que ser Uma vigília Um vigilante Que cuida Da igreja Não pode ter Criancice Nem infantilidade Que a nossa palavra Seja Sim, sim E não, não Eu nunca falei Para a igreja Ai eu estou cansado Nunca Nunca falei Para a igreja Ai que correria Nunca Quando mesmo Eu andava A pé Mas o Senhor Foi tão bom Que levantou Esse ministério Que é a maior igreja Quadrangular Do Brasil Tem que trabalhar 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 44 anos aqui Eu tenho ciúme Da igreja Eu quero o povo Debaixo da graça De Deus Eu quero a igreja Santificada Deus hoje Dê uma profecia Na manhã De Santa Ceia Sobre a volta De Jesus Que o povo Siga Jesus Que estamos Nas últimas horas Eu saí Da igreja Cheia Do Espírito Santo Fui chorando Até lá Na minha casa O amor De Deus Invadiu Meu coração E invade Quando eu vejo Aquelas Fotografias Do passado Que ninguém Tire Um dia Se vier Um pastor Abestalhado Que queira Tirar A igreja O conselho Da igreja Não Admite Chorei Muito Chorei Muito Com o jornal E achei Muito Bonito A igreja Precisa Estar Preparada E ter Temor A Deus Os que Estavam Conosco Domingo Passado Ficaram Impressionados Com a Juventude Cantando Aqui na Frente Outros Dançando Rapazes Que podiam Estar No mundo Mas pra que ir No mundo Se aqui Os cultos É uma Festa Deixa O mundo No maligno O mundo Jaz No maligno E nós Caminhemos Enquanto Os cães Latem A carruagem Passa Fiquei muito Triste O dia Que o pastor Saiu Do hospital E ficou Delirando E eu Fiquei Preocupada Porque Quando ele Era moço Ele Delirou Três Dias Ele Chegou Pediu Uma Bíblia Pediu Uma Caneta Pediu Um Papel Como Se ele Estivesse Fazendo O Programa Na Televisão Eu Dizia Meu velho Você Está Em Casa Ele Disse Não Eu Vou Fazer O Programa Falei Não Não É Hora De Programa E Ele Ansioso Tivemos Que Dar Um Remédio Com Receita Médica Para Ele Acalmar Ele Acalmou Dormiu A noite Inteira No Outro Dia Amanheceu Bom Glória Jesus Ele Dizia Olhando Para A Televisão Do Quarto Dele Se Alguém Falasse Dele Que Ele É Um Homem Honesto Um Homem De Uma Só Mulher Que Ele Cuida Muito Da Igreja Aleluia Eu Sou Honesto Ele Dizia E É Mesmo Irmãos Ele Buscava Pedacinho De Tijolos Para Construir Ele Corria As Lojas Para Ver Qual É Que Estava Mais Barato Para Depois Ele Fechar O Negócio Eu Assisti Um Programa Agora De Tarde Depois Que Saí Da Santa Ceia Pais Com Filhos Defeituosos Moços 26 Anos O Pai Carregando No Colo Um Pai Muito Moço Que Esperou Essa Gravidez E O Menino Veio Com A Doença Inreconhecível Nós Temos Que Agradecer A Deus Que Ele Tem Levado As Nossas Vidas Perante Os Pés Dele Não Seja Idólatra Não Seja Ladrão Não Seja Fofoqueiro Não Seja Bêbado Essas Coisas O Senhor Condena E Nós Estamos Limpo É Pelo Sangue De Jesus Amém Vamos Partir Para Santa Ceia Glória a Deus O bom pastor Buscou-me Já Longe do Retiro E com ternura achou-me caído triste vir as chagas com amor pensou e ao lado os braços dele levou sim Jesus amou-me com amor nos roubem ele mesmo restaurou minha Deus o seu sangue restaurou minha Deus quem vai participar da santa ceia se coloca de pé glória a Deus aleluia no céu me disse em vós amante achei te tu és meu jamais senti tão grande amor como este do meu bom azul azul se Jesus amou-me com amor nos couve ele mesmo restaurou minha Deus por seu sangue desco onze a Deus Amém. 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 A banda pode tocar. O medo me cercou e quis me afogar, mas então eu cramei ao filho de Davi, ele me escutou. Podeis comer, este pão significa o corpo de Jesus, que foi ferido para perdoar os nossos pecados. Os teus pecados estão perdoados, estão apagados em nome de Jesus. E semelhantemente, podeis comer, e semelhantemente ele tomou o cálice e disse, este é o meu sangue que foi vertido por vós. Aleluia. Amém. Estende as mãos pra frente Consagramos o suco da videira Que é o símbolo Do sangue de Jesus Come e bebe Desse cálice Para que a tua vida Seja renovada Nos dias de Santa Ceia Começa a falar em língua estranha Quem sabe você não tem falado Consagra Jesus Quero mais um mar Pois firme está a minha fé No meu barquinho está Jesus e Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me sofrer Não temo mais um mar Pois firme está a minha fé No meu barquinho está Jesus e Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Ele me socorrerá No meu barquinho está Jesus e Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Não temo mais um mar Não temo mais um mar Pois firme está a minha fé No meu barquinho está Jesus e Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Ele me socorrerá Pode ajoelhar-se Ele me socorrerá E glorificar o nome de Jesus Pai nosso Que estás no céu Que estás no céu Venha ao teu reino Seja feita a tua vontade Na terra Como no céu Dá-nos o pão De cada dia E perdoa Nossas dívidas Como perdoamos A luz Não temo mais um mar Não temo mais um mar Não temo mais um mar Pois Deus é o Deus O poder e a glória Pra sempre, pra sempre e sempre Pra sempre e sempre Amém Pois Deus é o Deus O poder e a glória Pra sempre e sempre Amém 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 E o ômega de adoro, meu Senhor. Tu és tipo do louvor. Te damos toda a hora, te adoro, meu Senhor. Menino, Daniel, Eduardo, Laura e Helena. Ajoelhe-se. Ajoelhe-se. Santíssimo Deus, apresentamos estas crianças a Ti. Tu mesmo, Jesus, fostes apresentado quando Simeão disse, agora já posso partir, porque já vi a glória de Deus. Deus, abençoa estas crianças, abençoa os pais, glória a Jesus, abençoa a família, abençoa o lar, sai todo mal, em nome de Jesus. Amém. Deus, abençoe. O que é que houve? É, se dentro do quê? Futebol? Moto e carro, caiu duas vezes? Ah, meu Deus. Graças a Deus. Sexta-feira, tem vigília no centro de oração, e a igreja está convocada, principalmente a mocidade. Levante a sua mão. Jesus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, dá a bênção do crescimento, traz gente nova, e que o teu povo seja responsável. Estou vendo, Senhor, obreiros falhar da santa ceia, e o Senhor pode revesti-los de poder, de ânimo. Não é porque é dia dos pais, pois se é dia dos pais, nós temos que estar na igreja, louvando nosso Pai do céu. Todo mal, todo mal, todo mal do inimigo, Satanás, toma o que é teu, e sai daqui. E que Deus abençoe o povo, para a tua glória. Amém. Vamos ter devocional com a mocidade, e está sobre o cargo do sirinho. Vamos ficar de pé. Jesus, abençoa esta multidão. Abençoa Jesus. A tarde foi uma multidão. De manhã, o Espírito Santo atuou tanto, Deus. Me usou, como uma bênção. Eu estou aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Cuida e sustenta. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos. Amém. Uma boa semana. Um sono abençoado. Uma semana abençoada. 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 Obrigado.